Entre os dias 23 de abril a 1º de junho, acontece a campanha de vacinação contra a gripe. O dia 12 de maio será o dia D, data de mobilização nacional. Nossa equipe de reportagem conversou com Paulo Henrique, enfermeiro da Vigilância Epidemiológica em Caratinga, que explicou a importância da vacinação como forma de prevenção e combate a epidemias. É importante falar que a população deve se vacinar porque é uma doença que pode ter quadros graves, principalmente em crianças, idosos, pessoas que têm doenças crônicas. E o importante é a prevenção, porque, igual a que a gente teve em 2009, uma epidemia a nível mundial, que deu muito trabalho. Nós da Vigilância Epidemiológica tivemos que investigar muitos casos, coletar exames, deixamos várias pessoas em quarentena. Então, é uma situação que é muito mais fácil você prevenir do que lidar depois com uma epidemia de grandes proporções. A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório. Paulo Henrique explicou um pouco mais sobre o vírus. É uma doença viral aguda que tem três vírus, o influenza A, o B e o C. Desses três vírus, o influenza A é o mais problemático, porque ele tem muitos reservatórios e é um vírus que ocorre a mutação muito fácil, tanto é que tem H1N1, H3N2. Paulo Henrique destaca a importância de esclarecer à população que a vacina não causa a gripe. A coisa que tem que esclarecer à população, muitas vezes as pessoas falam, não vou vacinar que eu vou ficar gripado. Essa vacina não causa a gripe, porque ela é feita de vírus mortos e inativados. E muitas vezes a pessoa, ela já teve contato, ela ocorre o seguinte, muitas vezes a pessoa já está gripada, ela teve um contato, toma a vacina, e essa vacina provoca uma reação. Então, quer dizer, a vacina em si não causa a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha é realizada no período ideal, antes do pico de transmissão que ocorre em julho. Paulo Henrique informa qual o público elegível para a vacinação. Os grupos que serão contemplados serão praticamente os mesmos, só com algumas modificações. Seriam as crianças de seis meses a menor de cinco anos, gestantes, profissionais de saúde, populações indígenas, populações institucionalizadas, por exemplo, prisão, os hospitais psiquiátricos, as gestantes, as mulheres até 45 dias após o parto, as redes públicas e privadas de ensino, e os portadores também de doenças crônicas, né, diabetes, pressão alta, imunossuprimidos, as pessoas, por exemplo, as crianças que têm trissomias, né, todas as doenças crônicas vão tomar essa vacina. A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde é trivalente, protegendo contra os três tipos de influenza, H3N2, H1N1 e B. Todas as unidades de saúde de Caratinga vão disponibilizar a vacina neste período.